TV Indaiatuba apresenta Amigos da TV Indaiatuba, estamos aqui na cidade de Elias Faltos Aqui na Genstar Academia Para falar sobre Garota e Garota Fitness Que aconteceu aqui no último dia 17 Nós vamos estar aqui apresentando quem foram os ganhadores, os participantes E você acompanha tudo aqui na telinha da TV Indaiatuba Curta aí a partir de agora os vencedores e os participantes do Garota e Garota Fitness Delias Fausto E aí 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 Olá, boa noite Boa noite TV Indaiatuba Muito obrigado pelo reconhecimento aí do nosso esporte Eu quero agradecer aí A Academia Genstar Por ter abrindo as portas para a gente A gente é A gente é A gente é A gente é Esse grande reconhecimento do nosso esporte Com a dieta O treino Que vem sendo O enfoque aqui do nosso Resultado final E obrigado aos patrocinadores Desse desfile Obrigado a todos E uma boa noite André 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 Augusto Biasi Segundo colocado No Garota e Garota Fitness Aqui de Delias Fausto E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 FEMINHAÇÃO Também No feminino também Não foi tão fácil assim né Muitas candidatas Que todas poderiam ganhar Que não ia ter dúvida nenhuma Imagina, estavam todas lindas Foi difícil Foi, bem puxado mesmo O jurado passou um aperto Porque para escolher Quem estava melhor ali Foi bem complicado Eu não saberia escolher Para falar a verdade Eu vou te falar uma coisa né No feminino Eu acho que é mais difícil Escolher Porque exige uma coisa chamada desfile, graça, né, diferente dos homens, né, e vocês se preocupam com isso também, vocês treinam isso também, não só a parte física? Tem, sim, tem, eu fiquei, eu mesmo me preparei um dia antes, eu fiquei acho que até umas duas horas da manhã com a minha nutricionista ensaiando o desfile, pra chegar na hora fazer certinho, só que na hora bate um nervoso tão grande que quando você vai ver se já esqueceu tudo, se já esqueceu o posto, se já esqueceu até como você anda, por conta do nervoso. Mas é tudo ensaiado, sim, a posição de mão, posição de barriga pra dentro, peito pra cima, tudo certinho, é bem complicado. Pro feminino é mais difícil. Deixa eu te falar, é a primeira vez que você participa aqui de Elias Fausto? É a primeira vez que eu participo de qualquer concurso, nunca participei, primeira vez. E o projeto daqui pra frente pra você, tem outros desfiles que você pretende participar também? Tem, sim, esse daí só abre uma porta pra eu voar mais alto. Esse foi só o primeiro passo de uma caminhada muito longa que eu pretendo seguir, com certeza. Você representa a cidade de Capivari, é isso? Isso, a cidade de Capivari. E lá também tem concurso de garoto e garoto fitness, ou tem planos de ter um concurso parecido? Então, lá tem uma academia só que faz um concurso anual, mas é só pra participantes da academia mesmo, não é pra fora. Não pode vir alunos de outra academia participar. Então tá, Jorge, você que quer patrocinar aí uma morena bonita, que desfilou com graça aqui no Garota e Garota Fitness de Elias Fausto, como é que faz pro pessoal te achar? Então, tá o Facebook e o Instagram Tatalita Santos, e tem também pelo WhatsApp, pode passar? 998-3312-35 Bom, eu queria agradecer a minha carreira, a minha carreira, a minha carreira, a minha carreira. Academia Vital de Salto, ao Wagner, Ricardo, pelo apoio, que sempre estão me dando, por essa conquista, né? Foi pra primeira, mas vai vir com certeza outras. A TV Indeatuba, por essa matéria maravilhosa. E o Rodrigo, por estar fazendo esse evento aí, que foi um sucesso. E a todos os patrocinadores. E que 2017 seja um ano aí de muito sucesso pra todo mundo. Obrigada. É, agora eu tô aqui com a vencedora do Feminino, a Patrícia Agnelli, que ganhou o Garoto e Garota Fitness de Elias Fausto. Foi difícil? Porque tinha muita gente preparada lá, né? Tinha, tinha mesmo. Não, não foi difícil, mas também não foi fácil, né? A gente tem toda uma caminhada e acho que todos estavam bem, foi bem concorrido. Deixa eu te perguntar, curiosidade. Como é que é a preparação de vocês, 48 horas de um evento? Porque eu sei que até vocês ficam sem tomar água, né? Sim. Acho que é mais difícil sem tomar água, até porque depois que você sai de lá, você toma 2 litros de uma vez. É bem difícil, porque a gente fica naquela... Precisa comer a proteína, mas não come com medo de inchar e chegar lá, né? Mas dá tudo certo. É bem complicado, mas dá certo. E deixa eu te perguntar, eu estava falando com a Thalita e ela falou que vocês não têm que ficar só se preocupando com o físico, mas também da forma de graciosidade, de desfile, essas coisas. Na hora do nervoso lá, não esquece tudo, não? Ah, um pouquinho, mas você fica já com a cabeça, né? Eu vou contrair, vou dar um sorriso, vou fazer uma gracinha, porque é isso que conta, né? Muitas vezes, então não tem como esquecer. Pelo menos eu não esqueço, né? Fica na cabeça, porque já é uma coisa que a gente fica martelando ali. E você é de qual cidade? Eu sou de Salto. E é a primeira vez que eu participo aqui em Elia Asfalto? Aqui em Elia Asfalto, sou a primeira. E qual que é os projetos daqui pra frente? Ah, é continuar, né? Da continuidade e buscar sempre ir mais longe. Se o pessoal quiser ir patrocinar você, passa aí suas mídias sociais, é pro pessoal ver as suas fotos e patrocinar você. Ó, meu Facebook tá Patrícia Agnelli, A-G-N-E-2-L-Z e o Instagram é Pati Agnelli e Pati com dois A's. Então tá jóia! Vencedora do Garoto e Garota Fitness, Patrícia Agnelli, pra você na TV em Dayatuba. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vim aqui agradecer a Academia de Salto Vital, meu personal Wagner, minha nutricionista Vlamar. E agradecer ao Rodrigo pelo belo evento que ele fez. E a cidade de Elia Asfalto aí, eu tô representando ela. Muito obrigado a todos. É, agora estamos com o vencedor aqui, o Júnior Soares, da cidade de Salto, que veio aqui participar desse evento. Primeiro lugar, o que você achou do evento? Ah, o evento foi ótimo, eu gostei muito, foi muito cirrado. As molecada tava com o shape muito top. E graças a Deus eu tive a chance de ganhar e levar essa vitória pra Salto. E vou te falar, né, a gente esteve conversando há uns tempos atrás aí, e vocês já começam, na verdade vocês se preparam o ano inteiro, né? Vocês não tem descanso, né? Sai de uma competição, entra na outra, é mais ou menos isso o ano de vocês? Ah, o ano é assim, é dieta e competição atrás de competição, porque você tem que seguir o foco. Você sai do ritmo, você não entra com o shape tão top pra você ganhar um campeonato. Então é isso daí o ano inteiro. E eu vou te falar, não tem aquele momento de dar vontade de jogar tudo pro ar, de falar, eu vou numa pizzaria, eu vou me divertir, sair nas baladas, porque o sono também é importante, né? Não dá vontade de chutar tudo pro ar, não? Não, tem, tem o dia lixo nosso também, né? Você faz o dia lixo, nós come pizza, come as coisas que nós temos vontade no dia a dia, e balada também vamos, mas continua arregrado, senão pra dar certo futuramente, né? Não pode errar. Eu vou te falar, ano passado teve poucos competidores aqui em Elias Falso, esse ano já teve um número maior. Na verdade, Elias Falso já é um marco do calendário aí do fitness aí das competições? É, então, desse tempo pra cá eu tô vendo que o pessoal tá procurando mais, o evento tá aumentando, e conforme vai passando o tempo, o ano, vai aumentando o evento, vai criando mais publicidade, vai aparecendo mais atleta, e vai explorando as cidades aí de fora. Então tá já, o pessoal quiser patrocinar você, quiser saber um pouco mais do seu trabalho aí, como é que te acha nas redes sociais? É o Facebook, meu nome é Júnior Soares, e o Instagram tá Júnior Soares, underline 13. E é isso aí, pessoal, essa foi a matéria do Garoto e Garota Fitness que aconteceu aqui em Elias Falso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a última matéria do ano de 2016. Quero aproveitar e desejar um bom 2017, com muita paz, muita alegria e muitas realizações. Continuem aí com a programação da TV em Dayatuba. TV em Dayatuba!